E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez e no vídeo de hoje estarei falando sobre as cidades que eu já morei. Então vamos ao vídeo. Já morei na cidade, aliás eu sou natural de Ananindewa, no Pará. Eu fiquei nessa cidade até os meus 11 anos. Com 11 anos eu fui para Manaus e lá eu fiquei durante um ano e meio. Depois fui para Itaquatiara, lá que é uma cidade do Amazonas também, assim como Manaus. Ananindewa, para quem não sabe, fica no Pará. Manaus fica no Amazonas e Itaquatiara fica também no Amazonas. Eu morei seis meses em Itaquatiara, uma cidade pequena. E... tá. Depois eu voltei para Belém, Morei um ano em Ananindewa de novo. Morei um ano em Belém. E... depois voltei para Ananindewa. E... atualmente eu estou morando em Santarém. Então vamos voltar que eu vou contar um pouquinho aqui de cada cidade que eu já morei. Vamos lá. Bom, Ananindewa. Ananindewa é a segunda cidade mais populosa do Pará. É a c... é... Ananindewa. E uma das principais da Região Norte. Ananindewa é pequeno. Tem apenas 500 mil habitantes, aproximadamente. E eu... lá eu nasci, lá eu cresci. Não é uma cidade que tem muita coisa. Recentemente foi inaugurado o primeiro shopping da cidade. Que é o maior shopping do Pará. E... E é isso. Então vamos para a segunda cidade que eu morei. Que é Manaus. Manaus. É uma cidade muito grande. É uma cidade que tem bastante gente circulando assim. Eu lembro de Manaus. Eu... Estou dizendo que faz... 5... 5 anos que eu vim... Vai fazer 5 anos que eu vim embora de Manaus. Mas eu lembro ainda como é mais ou menos lá. Eu andei muito de ônibus em Manaus. Manaus é muito grande. Para quem não conhece Manaus, eu acho que é uma São Paulo resumida, basicamente. São Paulo... Manaus era... Acho que é a maior... Eu acho que não é a cidade mais populosa da Região Norte, né? Populosa, assim... É, né? Pois é. A educação também em Manaus... A educação em Manaus é muito organizada. É muito boa a educação de lá das escolas. E... O transporte lá é diferente de Belém. O dia não me deu. É muito diferente. Não tem nem comparação. É... Por exemplo, lá a gente pode andar pela cidade todinha com uma passagem de ônibus. Em Belém não. Em Belém a gente tem que... Além de pegar um ônibus lotado, a gente pode... É... A gente tem que... Pagar várias passagens e ainda corre o risco de ser assaltado ainda. Em Manaus não é tão perigoso. Em Manaus a gente consegue andar pela cidade todinha com uma passagem de ônibus. A gente pega um ônibus, desce no terminal. Desse terminal a gente pode pegar outro ônibus... E pra ir... Pra ir pra onde a gente quer ir. Se tu não tiver um destino... Vai... Aí tu pega o ônibus desse terminal... Vai pra outro terminal. E lá tu pode pegar outro ônibus. Em outras cidades do país eu não vi ainda. Pelo menos nessas que eu já fui. É... E eu acho que seria muito bom. Em Belém agora que tá inaugurando o BRT. E... E é isso. Manaus é top. Manaus é bom. Eu quero voltar em Manaus. Eu quero... Eu quero... Rever os amigos que moram lá ainda até hoje. E... E é isso. Então vamos partir para Itacoatiara. Eu morei seis meses em Itacoatiara. Itacoatiara é uma cidade pequena. Um interiorzinho. É... Não tem muito o que falar de Itacoatiara. Eu gostei da cidade porque ela é muito calma. Porém... Ela não tem muitas opções de lazer. Ali antes a gente tinha só um cinemazinho bem simples. É... A gente tem a orla. Tinha a orla, né? Não sei se ainda tem a orla. Mas... Também... Faz mais tempo ainda que eu vim de bora de Itacoatiara do que de Manaus. É... A distância entre Manaus e Itacoatiara não é tão grande nem tão pequena. Dá pra ir de ônibus. Porém tem essa desvantagem. Que a gente... Tudo que a gente quer fazer tem que ir pra Manaus. Tem que pegar um ônibus. São 300 quilômetros de Manaus. Itacoatiara e Itacoatiara-Manaus. E... Tudo que a gente tinha que fazer tinha que voltar. E tinha tudo... Tudo tinha que ir em Manaus. E era difícil isso. Porque a gente não tinha tempo. Tinha que estudar, né? Tinha que fazer tudo que era coisa. E... E... Era ruim essa parte. Porém é uma cidade que tem tudo que a gente precisa. Pra fazer algumas coisas a gente tinha que ir pra Manaus. E essa é a parte mais ruim de morar em Itacoatiara. Porque tudo a gente tem que ir pra Manaus. Tudo tem que fazer lá. Eu não sei como eu estou atualmente. Mas a educação também em Itacoatiara. Acho que de todas as cidades que eu já morei. Itacoatiara ganha de 10 a 0 em todas. Eu estudei na escola Elis Ribeiro. Lá em Itacoatiara. Que até hoje foi a melhor escola que eu estudei. Foi. Na minha opinião. Gostei de tudo. Da estrutura da escola. Da organização dos professores. Do método de ensino. Eu gostei de tudo naquela escola ali. É uma escola mesmo que eu... Acho que eu nunca vou esquecer, viu? Estudei só 6 meses lá, infelizmente. Que a gente teve que voltar pra Manaus. Mas foi muito bom. Bom, Belém. Eu morei apenas um ano em Belém. Morei com a minha mãe em Belém. Lá no bairro da Condor. Bom, gente. De Belém eu não tenho muita... Não tenho muita lembrança boa, assim. Claro, não. Assim. Claro, falando de outras coisas. Claro que morar com eles lá foi muito bom, né? Claro. Só que assim... A primeira vez que eu fui assaltado. E única. Graças a Deus. Espero que seja a última vez. Tenha sido a primeira e a última. Foi em Belém. Eu tava voltando da escola. Eu saí cedo nesse dia. Aí... Acabei sendo assaltado. Levar a minha bolsa. Perdi todo o material. Meu estojo. Até hoje eu não esqueço. Meu estojo. Eu tinha... Eu tinha comprado um estojo. E tava cheio de coisa lá. Lápis de cor. Caneta. Tesoura. Tudo que era coisa que eu tinha comprado pra colocar naquele estojo. De levar meus estojos. Minha mochila. Até hoje eu não esqueço. Felizmente. Então. Eu morava perto do centro de Belém. Essa vantagem era muito boa pra mim. Porque eu tinha que fazer um curso de inglês. Pra mim o dia não nem deu. Pra Belém pra fazer o curso. Eu levava em média uma hora e meia. E pra ir lá de... Quando eu morei com a mamãe. De Belém. Em Belém né. Quando eu morei em Belém. Daí a casa dela pro curso. Era apenas 20 minutos. De van. Nem pegava... Não pegava trânsito. Eu ia sentado. E essa é a vantagem de eu morar em Belém. Que tudo é perto. Pra ir no ver o peso também era rápido. A gente pegava só uma van. Era rapidinho. Pra ir na Anideu ou não. Anideu tem que passar praticamente pela cidade todinha né. Pra chegar no ver o peso. E aí tem toda aquela coisa mano. Para, 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 para. A van não para tanto também. Por isso tem essa vantagem. Essa foi a vantagem de ter morado em Belém. Ficava perto de tudo. Qualquer coisinha já tava ali já né. Pois é. A desvantagem de morar em Belém. Que é mais perigoso. Entendeu. A noite assim. Que era perto do Guanmar. Perto do Júnior. Esse bairro. São os mais perigosos de Belém. E. E é isso. Bom. Agora eu vou falar. De Santana. No Amapá. Eu morei um ano em Santana. No Amapá. E. Bom. Foi ano passado. Em 2017. E. Eu não vou dizer que eu gostei muito. Não. Porque a cidade era pequena. A desvantagem era essa. É. Porém. É. Era perto de Macapá. E. Não era tão difícil assim. Ou seja. Não era tão difícil se deslocar. Tinha ônibus direitinho. Só que essa era a desvantagem de morar lá. Que é uma cidade muito pequena. Mesmo ficando próximo de Macapá. Ainda. Ainda tinha uma certa distância. Santana também não tinha muitas opções de lazer. Assim como Itacoatiara. É. Cidade muito calma. É. Só a educação também. Que deixava a desejar um pouco na estrutura. Mas. Era bem organizado ali. Eu gostava de morar ali. Comparando com algumas outras cidades. E é isso. Então. Atualmente eu estou em Santarém. Já tinha vindo de Santarém. Tinha passado aqui um mês. Mais ou menos. Eu gostei aqui em Santarém. Aqui em Santarém. Não é uma cidade muito. Não é muito grande. Também não é tão pequeno assim. É a terceira maior cidade do. Estado do Pará. Em relação a população. É a terceira cidade também mais desenvolvida do estado. E assim. É. Até agora. Eu vejo aqui em Santarém. Uma precariedade muito grande na educação. Na área da educação. Em relação a outras cidades que eu já morei. Até Itacoatiara. Que era bem menor do que aqui. Não era assim. Entendeu? Não era. Praticamente tão distante assim da capital. Quanto Santarém. E olha que faz tempo. Santarém parece que parou nos anos 90. Parece que eu me sinto nos anos 90 aqui nessa cidade. Entendeu? Algumas coisas aqui são bem precárias. A rua. As ruas principalmente também são. Só o buraco gente. Em cada buraco de metros mesmo. Sabe? Literalmente estou falando. Buraco tem profundidade de metros nas ruas aqui. Muita gente cai. E. Claro que não tem. Também estou falando aqui das coisas ruins. Mas também tem as coisas boas. É. As praias de Santarém são muito bonitas. Não são exatamente aqui em Santarém. São em Alterra do Chão. Eu vou colocar algumas imagens para vocês verem aí. As praias daqui. E também é uma cidade muito bonita assim. Com arquitetura muito bonita. Entendeu? Com uma história muito bonita. Porém. Na atualidade. A cidade deixa a desejar. A cidade em si não. A administração da cidade. Deixa a desejar nesses quesitos que eu falo. Que é na educação. E no saneamento. Eu realmente. Eu não tenho vontade de morar em Santarém. Eu estou sendo bem sincero com vocês. Eu não vou dizer que eu gosto de morar aqui. Mas também não é tão ruim assim. Entendeu? Só que eu acho que de todas as cidades que eu já morei. Essa daqui fica em último lugar. Entendeu? Por isso que eu deixei também. Não querendo. Nesse termo de educação. De saneamento. E de outras coisas. Santarém fica em último lugar. Com certeza. Porém nada contra a cidade. Gente. Como eu estou falando aqui. É só uma questão de ponto de vista. Então pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário. Curta. Compartilhe. Comente. Compartilhe no WhatsApp. No Facebook. No Instagram. Compartilhe com seus amigos. Nos grupos. Deixe seu like. Por favor. Não esqueça de deixar seu like. Antes de sair do vídeo. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.